Nasci manifesto, preto protesto, a luz de candeia Do jambu de roda, ao partido alto, samba a noite inteira É do Morro da Formiga, hein? Quero ver se segurar! Chega a brincar do nino do milênio! Perfeitivamente! É essa parte que me emociona, gente! Vem comigo, Imperio da Tejuta! Chega a brincar do bateria! A luta continua, meu povo! Vamos lá! Em cima, gente! Tira aí! Oxo! Axé! Sou resistência! Vivo um batuque na pele, um tanque do agulô Só o quilombo da formiga se segurou! Quanta poesia! A poesia perdeu para o luxo! Palmares, renasceu nos baluartes! A arte negra resgata valores! Em suas cores e fez negra resgata! É xinga, é dança imantiga! Herança que vem da antiga! Vamos, gente! Tira a baiana! Faz um verso partideiro! Oh, oh, oh! Vai ter samba no queiro! Tira a baiana! Tira a baiana! Faz um verso partideiro! Oh, oh, oh! Vai ter samba no queiro! Nasci! Nasci manifesto! Preto protesto! A luz de candeia! Do chumbo de boda! A parte do alto! Samba a noite inteira! E hoje! Hoje é dia de graça! Em apoteose num só coração! Te julga! Pisa forte nesse chão! A voz do primeiro império! Ninguém vai calar! Ninguém vai calar! Ficou validos no carnaval! Toca sinfone imperial! O meu tambor é de aruanda! Formiga, celeiro de bombas! E tem se o morro vai pra avenida! E agora! Com suas mãos vão dar a vida! E agora eu te julgo! E se me cantando, 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 cantando! Ajei! Sou resistência! Fico um batuque na pele! No canto e tua bobô! Sou o quilombo da pormiga, si, Senhor! Por aí! Oxo! 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 Ajei! Sou resistência! Fico um batuque na pele! No canto e tua bobô! Sou o quilombo da pormiga, si, Senhor! Orna poesia! Orna poesia! A poesia perdeu para o luxo! Palmares! Renascimos para o artes A arte negra resgata valores Em suas cores se fez negra arte É ginga, é a dança imantiga Herança que vem da antiga Tirar a baiana, faz um verso partideiro Vai ter samba no terreiro Tirar a baiana, faz um verso partideiro Vai ter samba no terreiro Nasce manifesto, preto protesto A luz giganteia Do jogo de roda A partir do alto Samba a noite inteira Hoje é dia de graça Em apoteoso Só coração Te julga Que já pode nesse chão A voz do primeiro império Ninguém bate que negocia Que coisa linda Vindo raiz No carnaval Falou, presidente, vir! A formiga É você! O meu tambor é de anuanda Formiga, celeiro de pampas Desce o morro Chega brincando pra vida Sinfonia imperial Carnaval Vindo em suas mãos Foda-se o morro O da reiê Ocho Achei Sou resistência Vindo a type na pele No canto e no aguagô Só o quilombo da formiga Sim, senhor O da reiê Ocho Achei Sou resistência Fico batuque na pele, no canto e no agogô, só o quilombo da formiga sim senhor Fico batuque na pele, no canto e no agogô, só o quilombo da formiga sim senhor Império da Tijuca, essa parte que me emociona Fico batuque na pele, no canto e no agogô, só o quilombo da formiga sim senhor